Olha, você em casa tem um cachorro amoroso e aí ao mesmo tempo tem muita energia, aquele conhecido como destruidor, que você fala pras pessoas, esse cachorro ele acaba com tudo, destrói tudo, come tudo em casa? Pois é, tem uma cadelinha, é pitbull, olha só o que ela faz, destruiu o sofá da casa. E a cara que ela fica, meu Deus do céu, né? De piedade da Maia, depois de aprontar isso. A gente foi até a casa da tutora da Maia, e a apresentadora Luiz Eltenhofer, aqui em São Paulo. A Maia e o irmãozinho tem aprontado muito por lá, viu? Mas calma aí, se você tem ou quer ter um cachorrinho, saiba que mesmo com mais idade o cãozinho pode ser adestrado para ter bons hábitos. É a salvação, viu? Balança. Quem fez isso no sofá? O que é isso, Maia? O que é isso? A destruidora de sofá é a Maia, uma cachorrinha da raça pitbull de 5 anos. O que chama a atenção é a carinha de piedade. A tutora da Maia é a Luiz Eltenhofer, que é atriz, apresentadora de TV e foi eleita Miss Brasil Internacional. Ela tinha acabado de chegar em casa de uma viagem, quando se deparou com a surpresinha, o sofá comido pela filhota de quatro patas. Foi você, Maia? Hã? Fomos conhecer de perto esta história. Olhando para essa carinha, impossível desconfiar de que ela é a culpada pela destruição. Você que é terrível! Foi você que destruiu o sofá, Maia? Não só ela. Olha o que o irmãozinho Manzotti aprontou. E o sofá ainda está aqui na casa. Eu chamei o mesmo cara que reforma todos os meus sofás. Aí ele vem, ele leva, troca as espumas. E eu já combinei com ele para não colocar o fecho aparente, porque ela vem puxando pelo fecho. Aí tem que colocar por baixo. Então aquele sofá que você mostrou na sala é outro sofá que ela destruiu? É outro. Esse daqui é o original do vídeo? Esse é o original do vídeo. Olha aqui. São todos os estudos, não tem nenhum que preste. Só essa parte aqui. Só essa parte. Como é que eu vou chamar meus convidados? Não tem como, olha aqui. Eu vou ter que sentar na madeira. Aqui, no banco de madeira, aqui, ó. Ela destruiu tudo. É o único lugar. Até as almofadas, gente. Olha aqui, ó. Não dá? Ó, o que eu faço? Então você coloca a mantinha, essa mantinha cinza combinada com o sofá para dar aquela disfarçada. Fora as costuras. Olha aqui, gente. Ela gosta de sofá. Ela gosta de... Tudo que ela vê que tem ponta, ela começa a puxar. Foi você, Maia? Será que cães com mais de 5 anos podem ainda ser adestrados? Mostramos o vídeo a um especialista no assunto. Claro que um cachorro de 5 anos já está com várias manias. Ele demora um pouquinho mais para aprender. O que um filhote aprende em 3 meses, 2 meses, o adulto demora um pouquinho mais. Destruiu o sofá, a pessoa está lá tentando brigar com o cachorro. É isso que o cachorro quer atenção. E o que ela precisa fazer? Gastar a energia desse cachorro. O Alain é adestrador em uma creche em Osasco, na Grande São Paulo. Por aqui, tudo é calculado. Alain, o que é essa área? Eu estou vendo bexiga, bolinha, uma piscina aqui. O que serve? Isso daqui é um enriquecimento ambiental. Estimula o cachorro a um cansaço mental. Isso que ele precisa de correr, brincar, gastar energia, antes de ele ficar sozinho em casa para não estar destruindo as coisas. E a cachorrada chegou com tudo, fazendo bagunça. Entre todos os cãezinhos, a Charlotte, esse bulldog francês de 2 anos, foi eleita a mais agitada. Além de subir em árvore maia. E você que tem um cachorrinho destruidor em casa, não perca as esperanças. O que é isso? Meu Deus! Foi você, Maia? Hã? Ai, a Maia linda. Adestrar é o melhor caminho, né, comandante? Adestrar é sensacional. Eu tive um pastor alemão adestrado por um policial do Cânico. Eu contratei para isso. O cachorro era maravilhoso. Estou de luta até hoje, viu, Eduardo? É, por ter perdido. Tentando negociar para ver se eu pego um... Opa, que legal. O contrário do Gardinari, que não vai ter, porque não querem passar por essa experiência. Estou fora depois que eu ver essa reportagem, agora que eu não quero mesmo. Eu não quero mesmo.